Já que não há maneira de sair daqui, vou pegar na minha espada e enfrentar o desafio. Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um episódio da série Segredos da Selva. Pois é, vamos aqui continuar nesta série e nós tínhamos aqui ficado, não é? Tínhamos ficado neste quarto, tinha aqui um chest com umas coisas, tinha umas poções e não sei o quê. E agora tínhamos estas leaves, eu tinha dito que ia cortar isto e íamos ver o que é que havia lá por trás. Vamos cá ver então só rapidamente o que é que há aqui. Ok, não há nada, está certo, está bom, está bonito. Pronto, deixem só colocar isto outra vez, assim. Ok. E agora vamos para as minas. Porque as minas são bonitas e vamos ver o que é que encontramos lá. Os verdadeiros segredos da selva. Ok, isto está tudo aberto. Ai, aqui uma aranha. Já está aqui uma aranha. Ai. Ok, já está. Isto tem aqui um spawner já assim, assim, já. Ok, vamos esconder-nos aqui, rápido. Oi. Ei, ei. Ah, então. Quem és tu, pá? O que é isto? O que é que estão aqui a fazer? Entra, mas é, pá, está a passar. Rápido. Opa. O que é que vocês estão aqui a fazer? Pessoa, mais uma pessoa. Ya, mesmo. Vocês chegaram... Não, eu cheguei sozinho, não sei bem como, encontrei o Sycas e pronto, estamos aqui os dois. E agora chegaste tu. Então, mas vocês ficaram aqui e não conseguiram seguir mais para lá? Não, não estavam ali uns vistos lá fora, não conseguimos ir embora. Claro. Ah, então pronto, agora... Agora já com três já deve dar. É capaz. Isto está tudo glitchado. Pronto, mas bora lá continuar então. Pronto pessoal, estamos aqui com o Paul dos Multiguno Rei. Pôs pessoal, como é que isso vai? E o Sycas. Olá pessoal. Vocês disseram que a série estava tipo, um bocadinho assim parada, porque eu falava muito e não sei o que e estava sempre a... Passava a metade do episódio a contar o episódio anterior e pronto, decidi... Decidi colocar isto um bocadinho mais divertido e trouxe aqui dois malucos. Pau aranha, em cima, em cima da aranha. Ai não, pôxê. São três, oh my god. Não são três, são vinte. Eu passei por elas, meu. Não, não, não. Não, não. Eu vou destruir o spawner à mão entre... Ah, ah, eu vou morrer. Espera, calma, calma. Elas estão todas atrás de mim. Não estão nada, não estão nada. Eu estou destruindo o spawner de mão. Tem tantas aqui, Jesus. Oh my god. Ah. Calma, calma. Ai Jesus. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Só falta um, matamos. Já tá. Partiu, partiu. Bora. Rápido. Tá quase, tá quase. Já tá. Já tá. Spawnix. Fogo. Então não há tochas. Tochas, eu tenho aqui algumas. Vamos colocar só estas. Tenho 14 só. O pau já caiu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui uma das cenas. Olha aqui um baú. Tá aqui tochas. Tem um baú? Fiz, 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 fiz. Eu fico as botas. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Deixa eu ver. Isto tinha botas de dor. Tochas, teias de aranha e tinha botas de dor, né? Queres as botas de dor? Achas? Não, não. Eu tenho aqui as cenas de diamante e não sei o que. Ok. Pronto, bora lá. Epa, o que é isso aí, cara? Algo, fiquei preso. Ficaste preso. Alguém quer tochas? Alguém quer tochas? Eu tenho aqui 10. Eu tenho um stack e meio. Pronto, assim tá melhor. Um stack e meio. Ajuda, ajuda, ajuda. Espera, espera, espera. Não, não. Não, não. Olha um creeper. Não é teu gajo ali parado. Fica ali. Espera, espera. Só vou lá. Está boa, Paulo. Deixe-me toque. É excelente, Paulo. Ok, vamos cá ver se conseguimos matar o creeper. E tem outro creeper lá ao fundo. Também. Calma, eu vou lá. Eu vou lá ao campeão. Três. Ai, Jesus. Tem lá um spawner de creepers. Pronto. Olha, caiu. Retardantes. Foi o outro que empolgou. Ele está ali a brincar. Olha, calma que ele vem dar a volta. Ele vem dar a volta. Ele é esperto. Pois bem. Vocês estejam aí atentos. Como é que a gente... Olha, cuidado. Cuidado que isto tem... Eu não tenho instalado no server a mesma cena que tenho no single player. Já está, já está. Se os creepers arrebentam, arrebentam mesmo com o mapa. Ok. Com caramba. Calma, calma que eu não salto aqui para baixo. Eu mato. Ai, consegues matá-lo por aí? Já está. Agora, 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 agora. Avança, avança. Que é para não aparecerem mais. Foda-se, caiu. Estão aqui um monte. Estão aqui um monte. Estão aqui um monte. Estão ali um esqueleto. Pois foi o esqueleto que mandou abaixo. Estão ali um monte. Está, já vou matá-lo. Já está, já está. Ai, matei, matei, matei. Ok, matei. Não. Oh my God. Mete tocha, mete tocha, mete tocha, mete tocha, mete tocha. Está aqui outro baú, está aqui outro baú. Está aqui outro baú, atenção. Oh, Sarcácio, o que é isso, meu? Ok, bati-te. Já, duas vezes. Peço desculpa. Está aqui, olha, está aqui um... Três stacks de tochas, um diamante e uma barra de ouro. Ok. Eu já apanhei um stack. Eu já apanhei um stack de tochas. Ok, eu vou apanhar uma barra de diamante. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Então isto tem aqui... Olha, está aqui um botão. Está aqui um botão. Está aqui um botão. Espera, espera, espera. Espera, espera. Apanhei um... Ok, vou pegar nestas tochas. O Stacks já apanhou um diamante e uma barra de ouro. Espera, quantas tochas tens tu, Opal? Eu já apanhei um stack. Já tenho 64 mais 26. Apanhei outro stack. Vou apanhar outro stack. Está bom. O Stacks apanhei outro, por isso é na boa. Ok. Está aqui uma porta ao Cercásio. Deixa eu ver o que é que aqui diz. Ok. E por isso não tem mais cenas. Esta passagem está... É a passagem para o tesouro, não é? Quarto tesouro. Mas como é óbvio, está fechada. Se calhar um destes botões, destes túneis que estão aqui dos lados, podem encontrar a... Foscas, podem abrir esta porta. A passagem. Então, oh Paulo... Temos de checar. Acho que está ao mesmo tempo. Vamos tentar ao mesmo tempo. Olha... O que? Carregaste no botão. What the fu... Olha, está aqui um no túnel. Carregaste no botão? Carreguei. Olha, olha, venham aqui, venham aqui. Que é isto? Ai, é com canega. Ai, tem lava lá em baixo. Ai... Bora ver outra porta, mas é. Ai, esse cenário, meu. Olha, está ali TNT. Estou a ver ali TNT debaixo. Bora ver outra porta, mas é a outra... Bora lá, bora lá. Bora lá ver outra porta. Bora lá. Ai, que cenário de mapa, meu. Fogo. Esta é melhor parte. Vai, eu quero carregar nesta aqui. Posso? Vai, vai, vai. Afasta-se. Vai arrebentar. Ai, Jesus. Agora não acontece nada. Ah, lá. Já está. Vamos lá ver. Este está aqui. E lá. E aí. Ok. É, bota tochas. Olha ali. O que é que isto está iluminado aqui? Epá, este aqui é mais fácil. Espera aí. Está iluminado? Já, já. Está iluminado. Fosca-se. Então está fixe. Este aqui parece-me ser mais fácil. Já. Se cais lá em baixo. Se cais lá em baixo, perdes mais metade da vida e com o ataque já está. Ah. Perdes a vida toda mesmo. Já, perdes a vida toda. E ficas ali acompanhado com mobs. Não é propriamente agradável. Não, não. Olha, está aqui um gaste preso. Aqui em umas lâmpadas. Olha aí. Ah, não. Estão a nascer. Estão a nascer. Estás a brincar. Eu vou fugir, vou fugir. Mas estão trancados ou estão livres? Não, não. Não, não. Está-me a disparar. Ai, ai, ai. Eu estou aqui numa cena. Eu estou aqui numa cena com um botão. Venham rápido, venham rápido. Já estou indo. Já estou indo. Já estou indo. Sim. Eu acho que não devíamos estar aqui nesta placa de 3x3. Acho que devíamos estar aqui para trás. Eu acho que... Carrega no botão do meu bem. Eu carrego, eu carrego. Desta vez só. Ai. Ai, carai. Pronto. Olha, é TNT, é TNT. Olha. Ah. Pronto. Tem água lá em baixo. Vamos lá? Bora. Iaaau. Olha Creepers. Oh meu Deus. Creepers. 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 Vai, mata. Mata. Ai, porra. Não. Já está, já está. Não, não, não. Ei, aganda buraco. Que é isso? Ei, ei. É que nem vejo, gente. Isto é mesmo do mapa. Não, não. Isto não devíamos ver isto. Pois, não. Isto é mesmo do mapa. Eu tenho aqui este jogo que também serve. Tapa, tapa. Ok. Vamos tapar isto. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Pois, pessoal. É que eu agora não tenho aquela cena. Que tinha no single player. Então como é que é isto agora? Isto pode abrir o quê? Tem aqui um botão. Ah, aqui é um botão. Pois, mas o que é que é verdade? Espera aí. Vamos lá ver. Afastem-se, afastem-se. Pode comentar. Ah. Olha. É a sala outra vez. Não. Oh. Oh. Isto estava aqui? Até me parece. Ya, ya. Este ouro? Temos de ir para a outra. Temos de ir para a outra. Não estava não. Isto abriu este bloco. Este ouro não estava aqui, meu. Ah, já sei. Devemos ter ir por cada... Devemos ter ir por cada... Devemos ter ir por cada sala e depois abre-se esta aqui. Pois. Provavelmente. Agora bota a ver o que é que há na outra. Deve ser tipo duas fases. E há. E há. E há. E há. E quando abrir o outro bloco abre a porta. Pois provavelmente. Cuidado que está ali TNT. Como é que nós vamos fazer isto agora? Só assim por acaso. Acho que é mais tipo assim. E... Assim. E se eu cair... Estás lixado? Vocês ficam aí. Pois mandam-me uma corte. Boa! Estás lixado. Parabéns, Siricaz. Como é que nós saí daqui? Eu... Pá, não sei. Mas eu... Vim te fazer comparação naquela mesmo. Só um bocadinho. Só uma coisa. É pá. Ok, está tudo em ordem. Oh... Como é que vamos fazer isto agora? Olha! Não... Tem... Tem skeleton! Não! Olha! 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 Já sei! Temos de ir pela lava. Tipo isto... Deve ter algum botão aqui, meu. Digo eu. Não sei. E há carreiras no botão. Olha! Não! Ai, Jesus! Caiu lá aqui em baixo. Agora só dá para ir pela lava. Já consegui passar. A sério, meu. Está aqui um spawner. Conseguiste passar? Clique no botão. Vai, 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 vai. Tocha, 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 tocha! Tocha, tocha. Como é que nós saímos daqui? Ai, o cara acas. Eu não sei. É pá, eu vou-me arriscar. Eu não sei. Não tivessem... Não se tivessem mandado... Não se tivessem mandado para o chão. Sarcaso, eu acho que é por aqui. Olha aí. Tu saltaste daqui? Mas... Ya. Cuidado, cuidado. Olha! Caiu! Caiu! Oh pá! A sério! Oh! Ei! Vamos ver. Olha que eu apareci. Ah, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Bem. Eu volto a entrar. E a tacina. Vamos apanhar só aqui algumas coisas. Rapidamente. Faz parte. Este mapa tá bué da fixe. Este mapa tá bué da fixe. Tá muito fixe, meu. O mapa tá muito bem feito. Curte e bué. Digo já. Mas é complicado subir. Eu acho que me vou ter de suicidar. É pá, eu tava a pensar nisso. Suicidar-me, mas deixar as minhas cenas aí para vocês apanharem. Ah, quase não. Eu acho que consigo passar o parkour aqui debaixo. Mas pronto, pessoal. Eu espero que assim vocês curtam mais assim. E tá muito mais divertido assim. Ah, já. Consegui, consegui, consegui. Tenho certeza que vocês vão curtir muito mais assim. O Sycas vai se enterrar todo. Tá-se mesmo a ver. Ih, cagão! Se tivesse um arco, ias para lá, o Sycas. Ok, não estou. Eu vou conseguir passar isto tudo. Eu vou, efetivamente, conseguir. E já, já. Ah, já. PEMBA! Consegui passar. Bora, Sycasio, bora. É, meu. Porquê que eu caio outra vez aqui? Não é sério? Que nada. Opa. Isto é problemático, meu. Eu sou muito mono parkour. É por aí. É por aí. É por aí. Vocês apanharam as minhas cenas? Não. Quero dizer, eu apanhei a Stone Briggs e... Faz TP. Opa. Vou até de fazer TP. Vem, pessoal. Fazer TP e aproveitar. Ninguém se importa, ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém viu. Exato. É pá. Visto que duas pessoas passaram em três, está... Está, está bom. Está, está. Passou, passou, passou. Ah, já estou aqui. Já cheguei. É? Vieste a vo... Como é que conseguiste passar, Sarcasio? Ah, pois. Sabes como é que é? Sabes como é que é? Espera aí. Temos que arrancar no botão. Tinha aqui um botão? Ou o que é que era? Pensava que tinha aqui um botão? Deve voltar por trás. Não. Espera aí. Deve estar ali qualquer coisa. Ali ao pé daquele TNT. Olha, está, está, está ali, está ali. Tem outra pedra diferente. Ah, está aqui um botão, está aqui um botão. Pronto. Clique e fujam. Clique e fujam. Bora, bora, fujam, fujam. Já clicaste, está certo. Já. Olha, abriu. Abriu. Bora, bora, bora. Vai. Oh, Saika, se tens aí uma espada para mim? Ou uma coisa assim? Uh... Tenho um osso. Está aqui um osso de quarto. Osso de quarto. Dá-me comida ao menos. E tochas. Uh... Dou meio pão e meio sotaque de tochas. Não dou que um sotaque de tochas mesmo. Uma carcaça. Está bom assim. Vá. Olha aqui outro botão. Clique no botão, Sarcasio. Não me diga. Ah, não. Este botão é para... Vamos, mas é dormir aqui. Olha, vou apanhar aqui uma espada. Aproveito. Ah, já, bora. Não dá. Olha aí. Ataca o esqueleto. Ataca o esqueleto. Não, 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 não. Oh, pronto. Já está. Eu não sou o esqueleto. A costa está livre. A costa está livre. Olha, não dá para dormir fogo. A sério. Bah, temos de continuar. Pronto. Bora lá continuar. Uou. Assim passa-se mais rápido do que o previsto. Uou. Ei, não. Não. Sai. Sai, corre. Sai, sai. Não, madaf. Corre, sai. Ai, peço desculpa. Ai, meu cu. Ai, não. Não. Isto não pode arrebentar, pá. Problemas técnicos. Outra vez. Esta é a parte que eu sei que tem redstone. Isto não pode arrebentar. Olha, tem aqui uma pressure plate. Tem aqui uma pressure plate. Vou pegar ela também. Oh, my god. Espera. Ajude. Calma. Estou a atacar. Estou aqui preso. Estou a atacar. Oh. Que é isto? Oh, meu Deus. A sério. Tocha, tocha, tocha. Olha onde é que eu estou. Olha onde é que eu estou. Em cima, em cima. Em cima. Mete tochas, mete tochas. Rápido. Não, não. Tochas. Ajuda. Pá, eu também estou aqui com uns problemas. Problemas técnicos. Estou a ser atacado não sei por onde. Eu, desculpa. Aqui uma aranha. Problemas de ataques. Olha, pronto. Não, não, não. E a que grande lag que deu agora, por acaso? Não, 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 não. Pronto, eu estou aqui. Oh. Morres também, saicas. Só fiquei vivo, pá. Oh, pá, fogo. Pá. Não, eu aguento, eu aguento. Multi. Pá, não é porque nada mais é preciso. É pá, não é porque nada mais é preciso. É pá, não é porque nada mais é preciso. Ah, pois é. Está aqui um creeper atrás de mim. Tinha tanta coisa que há aqui. O que é que tu tinhas mais? Tinhas uma tesoura, não era Cercázia? Não, não faz mal. Caga nisso. Olha, está aí. Vá. Eu tinha uma espada. Eu tenho tanta coisa aqui já. Pera aí. Eu tenho aqui uma espada. Toma lá. Pega aí, saicas. Quem quer atacar um zumbi? Aproveite. Eu tinha uma espada, eu tinha meio sotaque. Não, eu tinha um sotaque de tocha. Não, 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 não. Não quero morrer outra vez. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Já está. Pera aí. Toma lá. Toma lá. A gente não chega ali acima, pessoal. Não é por nada. Isto é teu. Isto é teu. Como é que a gente vai lá? Tenho mais comida. Tenho isto, tenho isto. Toma lá. Por que é que me deram uma sopa? Eu não preciso de sopa. Isto era para os saicas. Preciso de... O que é que eu tinha mais? Tinha mais alguma... Tinha tochas, já há tochas. Tochas. Deixa eu ver. Não tenho tochas, eu. Tenho 64. Tenho, tenho, tenho. Tenho aqui um stack. Toma lá. Pera aí. Pronto. Chauzito. Não é que a gente vai lá acima, pá. Pera aí. Deixa-me só organizar isto outra vez. Oh, cara. Tenho zucos. Ixi, ainda tenho dois stacks. Oh, fucking bitch. Ok. Pronto. Ok. O que eu sei desta sala? Olha, está ali um creeper preso em cima. Olhem ali. Ah, pois dá. E nós temos de iluminar aquilo. Olha, vou aproveitar, vou fazer isto. Pera aí. Aproveitar os blocos que tenho aqui. Vou chegar até lá acima. Oh, maranha, maranha, maranha. Pera aí, aqui. Fazer um mastro. Olha, eu consegui vir até cá acima. Onde é que estás? Ok. Já estou aqui. Ok, já estou aqui. Tochas, tochas. Ok. Mec. Eu não sei porque é que eu tenho estes blocos, mas pronto. Ok. Olha... Para que é que estás a partilar? Ah. Já percebi. Não é mais fácil partir com o spawner do que por as tochas. Também é verdade. Também é verdade. É uma certa verdade. Uma certa verdade. Uma certa verdade. É uma verdade verídica, vá. Verídica. É uma certa verdadeira. Ah, puta. Caracias desta aranha. Caracias desta aranha. Caracias tem-me. Ah, finalmente. Já está. Bora, 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 bora. Está aqui outro rumo. Pronto. Está aqui, mas eu acho que isto tem para aqui tipo um puzzle com as pressure plates. Não, mas o que eu acho é que nós... Deve ter tipo... Espera aí. Deixa só colocar isto numa tocha aqui. Isto deve ter para aqui uma sequência ou assim. Pronto. Isto depois deve ter uma sequência, mas isto nós vamos ver no próximo episódio porque este episódio vai ficar por aqui. Alright. Porquê? Está a ser fixe. Está a ser fixe. Assim está muito mais fixe a série. E eu tenho a certeza que o pessoal vai curtir muito mais assim. E... Digam lá alguma coisa que estão a gostar da continuação desta série com vocês. Eu? Estou. Eu estou. E digam se tiverem. Se vocês estão a gostar, digam aí nos comentários. Porque... Eu tenho certeza que gostam. Eu estou a participar, né? Opa. Pois. Também metes vídeos todos os dias, não é? Porque toda a gente fala dos meus vídeos. Eu sei que se partas a ter vídeos, vai sempre uma alegria ver um vídeo nos outros vídeos. Pois. E pronto, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste episódio assim já. Com este pessoal, com o Paulo e com o Saikas. Vamos acabar esta série com eles. Porque vamos chegar ao fim com eles. Porque isto assim vai ser muito mais divertido, não é? Yep. Eu espero que gostem mesmo e se gostaram, metam like. Se gostaram muito, se favoritem. Epá, para de empurrar, caraca. Fogo. Se inscrevam ao canal. Se acham que, pronto, os vídeos estão a ser fixos e querem continuar a ver. Se inscrevam ao canal do Paulo e do Saikas por terem apoiado e terem vindo aqui fazer esta série comigo. Continuar a série. E... Deixem nos comentários aquilo que vocês estão a achar. Se acham que agora está muito mais divertida. E pronto, pessoal. Basicamente isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Morram. 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 Tchau.